Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que no inverno nesta área protegida se forma um mar conhecido como o Mar de Minde? O Mar de Minde é uma vasta lagoa que se cria no Pólos de Minde, na Serra de Aire e Candeeiros. Quando as condições de pluviosidade excedem os valores considerados normais e os terrenos atingem um nível tal de saturação que não conseguem absorver mais água. Quando para de chover, há água baixa de nível e este extenso o mar desaparece. E tu, sabias da existência deste Mar de Minde? E aí E aí E aí Obrigado.